Minuto Bom Dia. Oferecimento Solar Imóveis. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Visite agora mesmo o nosso site. Olá, muito boa tarde. Está no ar a partir de agora mais um Minuto Bom Dia e é destaque nessa edição. Brigada Militar segue combatendo o tráfico aqui em Erechim e desta vez mais uma boca de fumo foi fechada pela polícia. E você vai ver também no Minuto Bom Dia de hoje. Operação da Polícia Civil prende um homem envolvido em crimes de roubo e também casos de latrocínio. Aqui em Erechim uma pessoa foi presa. No Brasil mais de mil pessoas já foram detidas nessa operação que acontece em todos os estados. E você vai ver também como destaque. Treinamento do corpo de bombeiros acontece aqui em Erechim. Hel é condenado por matar e queimar a vítima. Tudo isso a partir de agora no Minuto Bom Dia. Te liga porque a gente já está no ar. Muito boa tarde para você minha amiga. Boa tarde a você meu amigo. Obrigado pelo seu carinho, pela sua enorme audiência sempre ao meio dia aqui na TV Bom Dia. Eu já começo o Minuto Bom Dia de hoje já falando para você de uma operação da Polícia Civil que está acontecendo em todos os estados aqui do Brasil na busca de prender pessoas envolvidas com os crimes de roubos e também de latrocínio, que é o caso de roubo seguido de morte. Em todo o Brasil mais de 1.600 pessoas já foram detidas. Aqui no Alto Uruguai foram cumpridos três mandatos de busca e apreensão e um homem que acabou cometendo um crime de roubo lá no bairro Atlântico também foi detido. Veja mais na reportagem a partir de agora. Te liga. Policiais civis de todo o país deflagraram nos dias 26 e 27 de setembro deste mês a Operação Midas, cujo objetivo principal é o combate aos crimes de roubos e latrocínios. Em Erechim, três mandatos de busca e apreensão foram cumpridos e uma pessoa foi presa preventivamente. O homem de 25 anos é suspeito de roubar um veículo no bairro Atlântico no dia 8 de setembro. Na oportunidade, ele rendeu a vítima armado para cometer o crime. Após a prisão, o homem foi encaminhado ao presídio estadual de Erechim. A operação, em nível nacional, já conta com a prisão de 1.496 pessoas, além de a apreensão de um grande número de armas de fogo e outros bens e objetos relacionados aos fatos investigados. Bom, agora a gente vai para o nosso site, jornalbondia.com.br, porque a Brigada Militar desmontou mais um ponto de tráfico aqui em Erechim. Foi na tarde de ontem, uma guarnição da Brigada Militar deslocou até a rua João Cabreira. A sala de operações recebeu a denúncia para verificar um ponto de drogas no local. Ao perceber a movimentação, os policiais verificaram que um dos homens jogou um pote com drogas em um ralo de esgoto, impedindo a apreensão do entorpecente. Com uma mulher que mora no local, foi encontrada uma porção de cocaína pesando 1,41 gramas. E no interior da residência foram apreendidos diversos materiais que teriam sido trocados por drogas, tais como uma televisão 42 polegadas, três aparelhos de DVD, um videogame, R$ 850 em moeda corrente, duas munições intactas calibre .38 e celulares. Segundo o setor de comunicação da Brigada Militar, na parte externa da casa estava um cachorro da raça Pitbull. Está vendo a imagem do cachorrinho aí, né? Segundo a polícia, ele foi furtado aí e tinha sido trocado lá na boca de fumo por drogas. A proprietária do animal reconheceu o cãozinho, né? E já resgatou ele. Os homens lá que foram detidos, o homem de 35 anos de idade e a mulher que tem 28 anos, foram presos, encaminhados para a delegacia da Polícia Civil. E como no caso eles vão ser enquadrados pelo crime de receptação de produtos possivelmente furtados ou roubados, e 1,31 gramas de drogas está abaixo daquilo que é para se enquadrar em tráfico, eles foram ouvidos e liberados, né? Mas a polícia segue acompanhando essa dupla aí, né? Destaque para o cãozinho lá da raça Pitbull, que havia sido capturado pelos furtadores aí, né? Trocado por drogas, estava lá na casinha, mas agora o Pitbull foi resgatado. Muito bem, final feliz pelo menos para essa história, parte dela. Agora o Minuto Bom Dia destaca para você uma outra informação. Olha, um réu foi condenado por matar uma vítima e depois queimar o corpo aqui em Erechim. O crime aconteceu em 2013 e o Tribunal do Júri da Comarca de Erechim se reuniu ontem para julgar o caso que foi qualificado aí como homicídio, destruição de cadáver e coação de testemunhas. O julgamento foi realizado na tarde de ontem lá no Fórum da Comarca de Erechim e o Conselho de Sentença, formado por quatro mulheres e três homens, reconheceu a culpa do réu que confessou ao juiz aí a autoria do único disparo de arma de fogo que matou aí a auxiliar de produção Ivanilson Paulo Vachinsky, que tinha 27 anos quando foi morto com um tiro na cabeça. A pena imposta pelo júri foi de 19 anos e dois meses de prisão. De acordo com a investigação, o homicídio que teve repercussão regional na época aconteceu no dia 25 de outubro de 2013, por volta das quatro horas da tarde na comunidade de Barra da Pedra, no interior lá da Itatiba do Sul. Antes de ser interrogado diante dos jurados, o réu já havia reconhecido o crime e ele assistiu aos outros depoimentos que apontaram aí a questão do inquérito para o lado dele. Segundo a polícia, o homem é considerado muito criminoso. Pelo próprio delegado da investigação ele foi considerado criminoso e a questão de crueldade desse fato. O réu iniciou o seu depoimento e destacou aí que teria confessado a autoria, mas alegou legítima defesa, né, diante do juiz. O réu admitiu aí que fez um disparo de revólver calibre 38 na cabeça da vítima, pois suspeitava que ele estaria vítima de uma emboscada. No dia do crime, a vítima aí com o homem, né, o condenado, cumpriu pena domiciliar após sair do presídio estadual de Erechim, né. Então, é esse fato que agora está sendo investigado pela polícia. Todo esse fato aí foi apresentado ontem na sentença e você lê os detalhes desse julgamento no site agora, jornalbondia.com.br. Vai lá e você vai ver todos os detalhes de como aconteceu esse crime muito bárbaro lá no interior da comunidade de Barra do Rio Azul. O réu é condenado a 19 anos de prisão. Bom, agora a gente vai mudar de assunto e vai falar que o Corpo de Bombeiros aqui de Erechim realizou mais um grande treinamento. Foi na tarde de ontem e reuniu bombeiros de toda a região norte do estado. Esse foi o terceiro grande treinamento do grupamento especial do Corpo de Bombeiros que aconteceu aqui na maior cidade do Alto do Guaigaúcho. Te liga! Estar sempre preparado para qualquer situação. Este é o principal objetivo deste grupo de mais de 20 bombeiros militares e civis de várias cidades do norte do estado que participaram nesta quinta-feira de mais um treinamento especial em Erechim. Nós estamos treinando aqui para situações de emergência, situações de calamidade. Ou seja, aconteceu um evento climático, como bastante ocorre aqui na região, e alguma estrutura veio a colapsar. A gente está fazendo os treinamentos para quê? Para que todo mundo possa operar de certa... E tenha, digamos assim, o tato para saber trabalhar em situações extremas. Nós somos certificados pelo estado aqui na cidade de Erechim. A gente tem um grupamento que é um batalhão especial dentro do Corpo de Bombeiros. Temos a célula, uma aqui em Erechim, a outra em Passo Fundo, que elas vão o quê? Elas vão ser acionadas em uma situação extrema. Aconteceu um evento climático, algum enxante, alguma coisa nesse sentido, a gente vai ser acionado para trabalhar nessa situação. O treinamento, batizado com o nome de BREC, sigla para o Curso de Busca e Resgate em Estruturas Colapsadas, foi ministrado por militares de Erechim, que fazem parte da Força Gaúcha de Pronta, uma espécie de pelotão especial do Corpo de Bombeiros, em que os homens são treinados até mesmo em outros países, como o caso do soldado Felipe, que esteve no Chile, onde os bombeiros lidam seguidamente com casos de desmoronamento devido aos terremotos. A gente tem a célula aqui de Erechim, a gente já passou por dois treinamentos, especialização, e está podendo replicar agora, para o nosso efetivo aqui da nossa região, os exercícios que a gente aprendeu ao longo desses treinamentos. Eu também fiz um curso no Chile, há dois anos atrás, dessas atividades que estão acontecendo hoje aqui, então estou podendo replicar para os colegas a atividade de busca e resgate em estruturas colapsadas. Este foi o terceiro grande treinamento deste ano do Corpo de Bombeiros em Erechim, que já enfrentaram simulações de resgate em escaladas e também de incêndios. Bom, agora a gente vai falar de saúde para você. Ontem foi o dia de conscientização à doação de órgãos mundial. O Hospital Santa Terezinha aqui em Erechim, que é um dos hospitais referências no interior do estado, em um projeto que é praticamente pioneiro na doação de órgãos, realizou aí um evento, uma palestra, que contou com a participação de médicos, funcionários e também pessoas que receberam os órgãos. A nossa repórter Caliandra Alves Dias e o nosso repórter cinematográfico Fernando Gerro acompanharam este evento e mostram para você a partir de agora. Te liga! Enquanto algumas famílias enfrentam o luto, outros convivem com uma esperança de aguardar na fila de transplantes de órgãos. Os dois momentos difíceis podem ter um final feliz, como a realização da doação, salvar vidas, confortar a dor da perda e trazer uma vida nova. A doação de órgãos e tecidos pode salvar oito pessoas e para que isso ocorra, é necessário um membro da família autorizar. Buscando conscientizar os funcionários, o Hospital Santa Terezinha realizou na tarde desta quinta-feira uma palestra sobre a importância da doação de órgãos. Hoje é dia 27 de setembro, então, dia nacional da doação de órgãos. E para encerrar o mês, já que a gente começou desde o início do mês com algumas atividades, a gente vai proporcionar para os funcionários uma palestra, então, que vai falar sobre a doação de órgãos, sobre conscientização, com a enfermeira Fabiana, que ela trabalha na Opo, que é representando a Central de Transplantes do Estado, e vai falar um pouquinho sobre esse processo. No Brasil, a gente só pode doar órgãos se a família souber a nossa vontade. Por quê? Porque é a família que autoriza. Não tem onde deixar escrito, é a autorização familiar mesmo. Você decide, mas é a família que tem que autorizar. Desde o ano passado, a Erechim está com 100% de autorização familiar. O que é isso? Todas as famílias que puderam doar, autorizaram. Então, isso para a gente é muito bom. Isso quer dizer o quê? Que as pessoas estão falando mais sobre isso, que o nosso trabalho no hospital também está de forma satisfatória, porque eles estão se sentindo acolhidos e optando pela decisão. No Brasil, só 57% das pessoas autoriza. Então, isso quer dizer que nós estamos muito bem há dois anos sem nenhuma negativa. Então, o ano passado nós tivemos quatro doações e esse ano nós tivemos duas. O dia 27 de setembro é o dia nacional da doação de órgãos. Jorge conhece muito bem essa luta, pois durante cinco meses aguardou pela espera de um fígado. E há nove anos, ele realiza um trabalho de conscientização e palestras. Hoje, a doação é fundamental para a realização de um transplante. Hoje, no Brasil, tem em torno de mais de 35 mil pessoas aguardando a fila. Eu fui um caso também que, desde 2007, quando eu descobri que era portador de hepatite C, e comecei por dois anos nos tratamentos, que nada evoluiu, nada obtive a cura. Em 2009, tive que fazer um transplante. E agora, em outubro, estou completando nove anos de transplante. Sou um ativista e voluntário nas causas de doação de órgãos. Então, assim, eu acredito que as pessoas têm que fazer uma reflexão dentro de casa, com a família, conversar, levar esse assunto, a doação de órgãos, para dentro de casa, nas escolas, nas empresas, nas praças, conversar. O dia a dia, tira cinco minutos do seu tempo e converse sobre doação. A doação vai salvar muitas vidas. Então, assim, você decide a doação, você tem a sua decisão, comunique com a sua família, que é a família que vai autorizar. Eu fui beneficiado nessa doação, graças a Deus, através desse órgão que eu recebi, estou vivo, né? Então, é uma vida renascida. Os cinco longos meses, assim, bem angustiante, que você, no meu caso, era grave, eu me dava hemorragia, me dava encefalopatia, né? Que a gente saía meio fora, e internava até duas vezes por mês no hospital, para fazer tratamento, enquanto acordava, dois, três dias no hospital, não sabia nem onde que estava. Então, assim, ó, graças a essa doação, eu estou vivo. Foram cinco meses, assim, que, nossa, é muito angustiante. Tu está em casa, só sai do quarto para ir para o hospital, e volta do hospital para o quarto. Tu dorme, sem saber se tu vai levantar no outro dia. Tem que perder o medo da morte. Bom, e a nossa dupla de repórteres, aí, ontem também rodou a cidade, e passou pelo viaduto Rubem Berta, que fica aqui pertinho dos estúdios da TV Bom Dia, do Jornal Bom Dia. Este viaduto, feito para fazer, aí, o ser o cruzamento da principal, uma das principais avenidas, aqui de Erechinho, a Avenida Maurício Cardoso, sobre a linha Férrea, já tem mais de 50 anos. E, agora, a obra está sendo reformada e vai receber pinturas, aí, com imagens, aqui, da história de Erechinho, nesse centenário. Uma obra que está sendo feita à mão, nos mínimos detalhes, que a gente mostra para você, agora, como vai ficar linda. Te liga! Quem passa pelo viaduto Rubem Berta, localizado na Avenida Maurício Cardoso, se encanta com as paisagens que estão sendo pintadas pelo artista Wanderlei Provin. Uma arte muito linda. vamos para toda a nossa Erechinho se orgulhar, né? Porque estava precisando, é outro destaque, né? Muito lindo mesmo. Crianças, pequenas, não sabem como é que era Erechinho, a outrora. Agora, eles vão dizer como era diferente. Vamos ficar muito alegres de saber que mudou muito a nossa cidade, né? É lindo. É uma coisa bem aproveitável, né? O espaço embeleza e chama a atenção e a gente fica curioso de saber o que é. As 152 imagens são fotos do arquivo histórico de Erechim. Irão retratar a colonização do município até os dias atuais. A ideia das imagens em um formato de rolo de filme surgiu pelo fato do centenário do município. Outro diferencial é a tinta utilizada, que não será afetada caso o local seja pichado. Foi pelo próprio formato do viaduto, porque o espaço útil dele, por se tratar de ter só 60 centímetros da altura, é muito pequeno. Então, e como o tema era centenário da cidade, a ideia veio, partiu dali, um rolo de filme, então, contando toda a história de Erechim, lá da colonização até nos dias atuais. A revitalização do viaduto deve ser finalizada em janeiro de 2019. A aceitação está sendo muito boa, todo mundo que passa por aqui, pelo menos a grande maioria, está nos parabenizando, tem até querendo ajudar a fazer o trabalho. A previsão, dentro de seis meses, eu acredito que até ali por janeiro, fevereiro até, a gente consegue entregar a obra. A gente está tentando acelerar o máximo possível, apesar das condições climáticas que não estão ajudando muito. Muito bem, olha, realmente muito bonito, muito legal. Bom, vamos trazer para você agora o comentário do Rodrigo Finardi. Chegou o momento da opinião política do Rodrigo Finardi. Te liga aqui na TV Bom Dia. Boa tarde. Nesta semana, na última terça-feira, a prefeitura da Erechim apresentou na Câmara de Vereadores o relatório do segundo quadrimestre do ano. Aí é possível ver onde está sendo o gasto do dinheiro dos nossos tributos e quanto foi arrecadado ao longo desses oito primeiros meses de 2018. A prefeitura tem em caixa hoje 62,5 milhões destes, em torno de mais de 34 milhões são de recursos livres. Hoje, do tudo que foi arrecadado, no ano já gastou mais de 85 milhões com folha de pagamento e encargos sociais que inserem sobre a folha. E outra questão interessante, vocês lembram na campanha que se falava um tanto da extinção de três secretarias? Pois é, Secretaria de Comunicação Social, Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo e Secretaria de Segurança Pública. A gente não pode mais falar nessa palavra extinção. Pode ser no máximo um remanejo. Por que eu digo isso? Porque essas três secretarias que seriam extintas gastaram juntas 7,47 milhões. Então, você pode não ter o status do secretário, mas os gastos em função da secretaria permanecem os mesmos. Pode ter gastado menos com propaganda e outras coisas, até pode ser. Agora, nunca se fale mais de uma campanha em extinção da secretaria, porque os departamentos permanecem e os gastos estão aí. Estou dizendo que é errado. Estou dizendo que é errado a maneira como se vendeu que elas seriam extintas. E se aguardem uma reforma administrativa, quem sabe ela vai ser extinta na reforma. Mas sempre lembrando, alguma secretaria irá incorporar essas aí e as despesas permanecem as mesmas. Uma boa tarde a todos. Legal, hein? Agora a gente vai para o nosso Jornal Digital, que também tem a coluna do Rodrigo Finardi para você, mas antes eu destaco. Se está na capa, é importante para você, é destaque, é fundamental você saber do bom dia, hein? Olha só, réu é condenado por matar e queimar corpo de vítima. Vai faltar lenha, é o destaque. E também semáforos recebem nova temporização. Esses são alguns dos destaques do Jornal Bom Dia desta sexta-feira. Na coluna do Rodrigo Finardi, ele destaca o que ele falou agora, que a prefeitura gastou quase 62 milhões e meios, tem 62 milhões e meio de reais em caixa. É destaque, na coluna de política, Bolsonaro tem 27%, nas campanhas, Haddad 21, Ciro 12 e Alckmin tem 8%. Ainda falando sobre o candidato Jair Bolsonaro, infecção a dia alta de Bolsonaro, que estava sendo esperada ainda para essa semana. Tem mais destaques para quem está ligado com a gente, é dia de opinião, artigo do leitor, réu é condenado por matar e queimar corpo de vítima. Crime aconteceu em 2013, no interior de Itatiba do Sul. Tem mais destaques, inicia hoje o Fórum Norte Gaúcho da Soja em Ipiranga do Sul, começou agora de manhã, segue durante todo o dia, esse fórum que vai falar sobre essa, que é uma das maiores, dos maiores eventos, a soja é um dos maiores produtos aqui, produtos agrícolas plantados aqui na região norte do estado. Também Santa Terezinha reduz a infecção hospitalar e na educação o dia mundial do turismo, perspectivas e ações marcam o debate e dia 12 inicia a 13ª Romaria de Nossa Senhora Aparecida em Gaurama. Esse é um dos destaques do Boletim Regional que a gente mostra para você a partir de agora. Te liga! O Grupo de Educação Fiscal de Benjamin Constant do Sul participou da segunda edição do Seminário de Educação Fiscal realizado no município de Três Palmeiras. Na oportunidade, foram vistos diversos exemplos de boas práticas em educação fiscal que vem sendo desenvolvido no município. A EMATER, por meio do escritório municipal de Chahua, em parceria com o Cicred e a Prefeitura, realizou uma tarde de campo envolvendo o tema Segurança e Soberania Alimentar. A atividade foi realizada na última terça-feira e foi destinada às famílias beneficiárias do programa sócio-assistencial. A programação foi sediada na propriedade do produtor Armando e Clarinda Viter, que deram as boas-vindas aos participantes. Os temas tratados foram produção de alimentos para alto consumo, uso de temperos e chás na promoção da saúde, plantio, manejo, tratos culturais da mandioquinha, batata inglesa, batata doce, plantio de arroz, sequeiro e tomate. A professora Marta Casa Blum, titular da cadeira de fitopatologia do curso de agronomia da URI Rechim, ministrou um treinamento sobre o manejo das principais doenças da cultura do trigo. A atividade foi realizada no auditório da cooperativa e contou com a presença do engenheiro agrônomo Juliano Mesalira, supervisor técnico do Alto Uruguai Gaúcho. O assunto envolveu o manejo de doenças radiculares, foliares e de espiga. Severiano de Almeida irá viver um grande evento cultural neste sábado, dia 29 de setembro. A oitava edição do Dança Seve irá reunir grupos de toda a região que se inscreveram no evento. O festival irá ocorrer no ginásio de esportes Tancredo Neves e inicia a uma e meia da tarde. Cada grupo poderá apresentar duas danças. Seguimos! Vamos continuar então dando aquela olhadinha no nosso jornal digital? Vamos lá, vamos lá. Bom, olha, a gente falou da região e hoje também é dia de Caderno B. O Caderno B do jornal Bom Dia que traz para você uma agenda de eventos, vários eventos especiais e quem conta para a gente mais na agenda de eventos a partir de agora é a Caliandra Alves Dias. Te liga! O fim de semana no Las Vegas será de muito rock and roll. Na sexta-feira o tradicional acústico. No sábado, dia 29, o som fica por conta da Banda Central Brasil. No sábado, será realizada a terceira edição da Pinhos Rock Fest. O evento será no Piscina Clube e contará com as bandas Musical Cheiro de Saudade, Pastor e Los Peros, Mexe Comigo e Deu, Los Matanza, Sugiro Maria, Sal Grosso e Crues. Os ingressos podem ser adquiridos na Hamburgueria Peppers, Santo Quadro e Estúdio Crues. Inicia neste sábado, dia 29 de setembro, a programação do Festival de Dança de Erechim. O evento será realizado no Centro Cultural 25 de julho e se encerra na quarta-feira, dia 3 de outubro. O festival reunirá grupos de bailarinos individuais na condição de amador ou profissional, ligados à academia ou escolas de dança independente. Será realizado no domingo, dia 30 de setembro, a sexta edição da Rua Feira Cultural. O evento celebra a chegada da primavera e para trazer ares de flores, paz e boas energias, o espaço público forma parceria com o segundo festival holístico da primavera. A programação será realizada na Praça Júlio de Castilhos. Bacana, né? Legal. Bom, seguindo com o nosso Jornal Bom Dia, hoje também é dia de caderno BD Multimídia, espelho da vida estreia com fortes emoções. E também tem os classificados do Bom Dia para você as últimas informações do caderno de variedades e o esporte é daqui a pouquinho aqui no Minuto Bom Dia. Daqui a pouquinho o pessoal vai estar trazendo aqui o Edson Castro, vai trazer as informações do esporte, tá bom? É daqui a pouquinho. Se ele tiver melhor da gripe, ele vai passar por aqui, você vai conferir. Bom, agora eu tenho um recado importante para ti que está pensando em comprar um imóvel, alugar ou vender. A Solar Imóveis é a melhor opção, é uma imobiliária de qualidade e confiança que tem sempre as melhores opções do mercado. Visite agora mesmo a Solar Imóveis, que está na vinha da 7 de setembro, bem no centro aqui de Erechim. Mas se você não tem tempo de passar lá, aproveita e acessa o site agora mesmo, solarimóveis-rs.com.br. Aqui no site da Solar, você vê as imagens dos locais, além de saber a documentação necessária e, claro, os valores, hein? Tudo você vai encontrar aqui no site da Solar ou na central de atendimento, que é o 3 519 8630. A Solar Imóveis é uma imobiliária perfeita para você que está pensando em arrumar uma casa maior, alugar uma casa maior, colocar o seu escritório em um local de melhor posicionamento ou até mesmo arrumar um novíssimo pavilhão para a sua empresa. Todas as opções você encontra lá na Solar Imóveis. Visite agora mesmo. Solar Imóveis. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Rápido intervalo comercial. Na sequência tem comentário do Igor, tem esporte. Você vai ver também o Bom Dia Entrevista. Não sai daí que a gente vai voltar já. Te liga. Boa noite, Fátima, rogai por nós. Ovo de Deus, está chegando mais uma arrumaria ao Santuário de Fátima de Erechim. Arrumaria é um grande momento de revitalização da fé e da esperança. Arrumaria acontece no dia 14 de outubro. Antes, temos a novena que inicia no dia 5, com missa às 14 horas no Santuário e às 20 horas procissão da Catedral até o Santuário com missa. Maria, a Mãe de Fátima, está aguardando você e sua família. Busquemos em Maria o socorro necessário para a caminhada cristã, desse hermosal e luz para o mundo. Que a Mãe de Fátima abençoe a todos e a todas. Boa noite, Fátima, rogai por nós. Mãe de Fátima, Mãe de Fátima, Erechim entrou para o ranking das cidades inteligentes do Brasil. Cidades inteligentes são aquelas que dão preferência para o consumidor utilizar a rede de comércios e serviços de maneira eficiente e democrática. Para facilitar o seu dia a dia, a Estacione Rotativo trouxe Zona Azul Digital. Baixe o app Estacione, crie sua conta online e compre seus créditos de qualquer lugar e em qualquer hora com poucos cliques. Você ainda pode comprar seus tickets através dos nossos monitores, postos de vendas e parquímetros espalhados pela cidade. Estacione Rotativo, solução digital para contribuir com a mobilidade urbana. Saiba mais. Acesse nosso site www.estacionerotativo.com.br É tempo de mudanças, de dar um passo à frente, de evoluir e inovar. São as mudanças que nos fazem voar em direção a grandes conquistas e alcançar os nossos sonhos mais aumos. Agora somos Volar e Educação, um projeto construído por um grupo de professores com uma experiência de 20 anos na área de educação. A nossa evolução ao longo do tempo representa o momento que estamos vivendo. Atuamos em diversos níveis de ensino, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Médio, Pré-Vestibular e Ensino Superior. Contamos com a experiência de excelentes profissionais que há quase uma década trabalham na gestão de instituições de ensino, um know-how que nos faz referência na região sul do país. São mais de 900 alunos nas unidades de Chapecó, Erestim, Soledade e Arvorezinha. Somos 104 colaboradores. A Volare vem para estar presente na sua vida e fazer você voar ainda mais alto. Volar em educação. A Esbury inaugurou em Erestim com um espaço muito mais moderno e aconchegante, pensado com muito carinho para você. Confira nossas novidades e o lançamento da coleção Primavera-Verão 2019 com diversas marcas, em especial com a linha Swarovski. Visite-nos na Rua Santa Catarina 64, Centro de Erestim. Olá, eu sou a eleitora cidadã e vou apresentar para vocês uma série sobre fake news, que quer dizer notícias falsas. As notícias falsas, geralmente, são criadas com o objetivo de prejudicar alguém e acabam se espalhando rapidamente na internet. E você sabe como isso acontece? Por meio das redes sociais. As pessoas recebem as notícias em seus perfis e compartilham sem perceber que se tratam de informações falsas. Ou seja, elas acabam criando uma rede de desinformação. Os brasileiros utilizam muito as redes sociais. Você já imaginou quanta gente recebe e repasse informações erradas, modificadas e mentirosas? Por isso, você precisa ficar atento. Sempre que receber links, fotos e mensagens na sua rede social, é importante checar se as informações são verdadeiras. E como fazer isso? Vou te ajudar, vamos lá! Se você viu uma notícia duvidosa em sua timeline, verifique a fonte e procure descobrir se quem divulgou o conteúdo é confiável. também é importante verificar a data de publicação da notícia. Evite compartilhar correntes e desconfide textos mal escritos. Mesmo se a notícia for repassada por um conhecido, fique atento, reflita sobre os interesses por trás da mensagem que você recebeu. E por fim, na dúvida, não compartilhe. Para informações sobre a Justiça Eleitoral, acesse www.tse.jus.br Jornal, rádio, TV, internet, a busca por informações evoluiu, o acesso é rápido e fácil, mudou, mas o que nunca vai mudar é a confiança nos veículos de comunicação. Conteúdo de qualidade com profissionais que você confia. Desconfie de conteúdos espalhados em grupos de redes sociais e sem assinatura. Busque sempre uma fonte confiável. Os veículos jornalísticos seguem com os seus princípios, atender e contribuir para que a sociedade tenha acesso à informação verdadeira. Uma iniciativa AGERTE, Associação Gaúcha das Emissoras de Rádio e Televisão. A Aquarela Associação Pro Autista de Erechim realiza nesta sexta-feira no Salão de Atos da URI, a partir da uma da tarde, a palestra Um Olhar para o Futuro, Sensibilização e Mobilização para o Mercado de Trabalho, com o Mestre em Diversidade Social e Inclusão Social pelo Programa de Pós-Graduação da FEVALE de Novo Hamburgo, bacharel em Ciências Sociais pela Unisinos e servidor do Ministério Público, além de autor de diversos livros sobre o tema Alexandre José da Silva. Um convite especial para as pessoas com deficiência e seus familiares. Inscreva-se e participe a partir das 13 horas no Salão de Atos da URI Erechim. Os serviços públicos como postos de saúde, escolas, pavimentação de ruas e outros são mantidos com os impostos dos contribuintes. Quando um contribuinte se torna inadimplente, o peso da manutenção dos serviços públicos pende para o lado dos que pagam em dia. Regularize sua situação, evite protestos e sanções judiciais, compareça ao setor tributário de seu município, quite suas pendências e mantenha o seu nome limpo. A MAU. A Erechim Imóveis está de aniversário, 10 anos de parceria e bom atendimento com você, cliente. Credibilidade e respeito são as nossas marcas. Vim comemorar conosco Erechim Imóveis. Os seus sonhos se realizam aqui. Confira as promoções exclusivas do supermercado Querência para esta sexta-feira. Pernil Suíno com pele resfriado, 5,87 kg. Arroz Cotriel pacote com 5 kg, 8,95 kg. Refri Coca-Cola 2 litros, 4,95 kg. Cerveja Itaipava Long Neck 250 ml, 1,39 kg. Se beber, não dirija. Confira essas e outras promoções exclusivas do supermercado Querência também no Facebook do Querência. Previsão do tempo na TV Bom Dia. Oferecimento Solar Imóveis. Acesse agora mesmo o nosso site. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Voltamos com o nosso Minuto Bom Dia. Obrigado pelo seu carinho e pela sua enorme audiência. E olha, eu já começo agora esse segundo bloco chamando o meu querido colega e amigo Igor Miller. Chegou o momento da opinião e comentário do Igor Miller aqui na TV Bom Dia. Te liga. Passei em frente agora ao centro da cidade aqui, né? Ao lado do Chafariz vindo pro trabalho e como é como é bom ver o Chafariz funcionando novamente, né? Como é bonito o barulho da água aquela todo restaurado. Enfim, acho que realmente fizeram um bom trabalho ali. a única ressalva que eu faço e já fiz enxas, né? Eu sempre sou acho que a cultura da vida à cidade dá-se em um sentido bom, né? Um bom horizonte de ação e referência para as pessoas. A minha única ressalva é que como a gente existe como já se tem uma estrutura de prefeitura eu acho que o patrimônio público ele deveria ter pessoas encarregadas para que fizessem a manutenção periódica e sistematicamente ao longo dos anos, né? Independente de que governo vai entrar ou não, né? Temos pessoal temos ferramentas quer dizer não deixar chegar a esse ponto para daí sim despender uma quantia razoável para depois tentar revitalizar mas enfim está feito que bom isso dá uma aura boa uma energia positiva para a cidade revitaliza realmente essa palavra acho que cabe aqui fica um ambiente positivo atrativo para as pessoas no final de semana durante a semana passar, parar olhar, refletir respirar descansar sentar ali ficar contemplando aquele movimento da água eu acho que isso dá vida à cidade e sentido para as pessoas e para o espaço público então que bom a única ressalva é justamente essa mas enfim que novos projetos venham para revitalizar outros espaços a exemplo da estação da antiga estação ferroviária o próprio viaduto já está sendo então acho que é uma marca que está ficando aí que no meu entendimento muito importante porque a cultura realmente é transformadora é isso aí um bom final de semana a todos olha e tem muita gente se preparando aí para o fim de semana fim de semana aqui em Erechim você viu agora na agenda cultural terá diversas atrações também tem Ipiranga que daqui a pouquinho a gente vai falar para você tem rali lá em Ipiranga do Sul né bom mas a notícia que a gente traz é que a chuva pode voltar aqui ao Rio Grande do Sul nesse fim de semana a previsão segundo o Climatempo é de tempo instável vamos acompanhar agora na reportagem te liga a chuva que começou no final de semana pode voltar forte especialmente no norte e noroeste do estado a região das missões pode ter acumulado de 28 milímetros na tarde de hoje desde a madrugada de domingo 22 municípios foram afetados pela chuva vento e queda de granizo na capital entre domingo e segunda-feira o acumulado de chuva chegou a 64 milímetros quase metade do previsto para setembro em todo o estado cerca de 39 mil casas ainda estão sem energia elétrica o risco de novos temporais mantém o aviso de alerta da defesa civil a preocupação é a elevação do nível dos rios principalmente o CAI que já atingiu 7 metros e 13 e os sinos mesmo parando a chuva a gente tem ainda um período que a gente chama de drenagem de toda essa água que vem escorrendo dessas regiões mais elevadas para as regiões mais baixas e isso nos faz monitorar permanentemente o nível dos rios para verificar se eles podem chegar a um ponto de inundação de determinadas cidades muito bem olha fim de semana vai ser de chuva daqui a pouquinho tem as informações da previsão do tempo mas agora quem vai falar com a gente é a Caliandra Alves Dias para falar do esporte ela que substitui o Edson Castro que ainda está se recuperando de uma gripe boa tarde Caliandra temos muito informe muito esporte esse fim de semana boa tarde Leandro boa tarde pessoal isso mesmo temos aí o Rali Ipiranga Atlântico e também a dupla Grenal que aí continua na briga pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro bom vamos começar falando de Rali o caderno padó que hoje já destaca o Rali que acontece nesse fim de semana lá em Ipiranga do Sul exatamente o Edson aqui trouxe também os principais pilotos e os navegantes que vão participar desse Rali que terá início amanhã aqui na região do Alto Uruguai prova aí que é o campeonato estadual primeira vez que vai estar acontecendo lá em Ipiranga do Sul a gente vai acompanhar e mostrar para você na segunda-feira bom agora vamos falar do nosso querido Ipiranga o Márcio Nunes ganhou mais um ano de vida que beleza está ganhando alguma coisa esse ano exatamente ontem foi aí o aniversário do técnico do Ipiranga e aí o Edson trouxe aí um ano a mais de experiência do técnico que está assumindo se não me engano o segundo ou terceiro time da sua carreira e amanhã o Ipiranga terá um desafio muito importante contra o Tag de Três Passos às três e meia da tarde aqui no Colosso da Lagoa aí o Ipiranga que vai brigando pela liderança da competição segue aí na briga pelo Internacional que recentemente nos últimos jogos aí também deu uma escorregada e é um jogo muito importante para o Atlântico já que no último para o Ipiranga já que no último jogo eles empataram em 0x0 contra o Atlético de Carazinho e a torcida aí ficou na bronca com o resultado porque o Atlético tomou nove gols do Inter lá e aqui o Ipiranga não conseguiu fazer nada dentro de casa chances de gols criadas porém uma ineficiência em colocar a bola dentro da rede o que está faltando no Ipiranga falta um atacante lá? falta um matador a gente viu aí durante o Brasileirão Série C um jogador que rescindiu o contrato se não me engano era o William Ribeiro não, o William Ribeiro era um outro um outro? então tá bom não sabemos o nome daí nós vamos pesquisar e semana que vem a gente vai lá era o último que marcou dois gols numa partida ao vivo a gente acaba esquecendo o nome mas ele acabou não ficando no Colosso da Lagoa em relação ao salário mas falta um matador dentro do Ipiranga a gente sabe que a equipe vende muitas reformulações durante ó, o pessoal ajudou aqui Helio Paraíba isso, Helio Paraíba então assim ele foi um jogador que se tivesse iniciado no Colosso da Lagoa desde o início da temporada talvez o Ipiranga poderia estar lutando por algo maior durante esse ano então nos últimos jogos a gente viu ele sendo matador ele finalizando e ele decidindo o jogo então falta isso para o Ipiranga não adianta eles tocarem a bola não adianta eles eles fazerem o que a gente viu no último jogo porque a gente viu apenas dois, três jogadores correndo e buscando resultado enquanto os outros estavam pensando em fazer o segundo gol sem fazer o primeiro então eu acho que o Ipiranga precisa repensar se quer avançar para a próxima fase porque a próxima fase não vai ser fácil não vai ser jogos como esse que pode recuperar no próximo jogo se perder no primeiro já cai fora e com certeza não vai ter força para reverter o resultado como foi aqui na divisão de acesso diante do Lagerdense Bom, na página 24 do Bom Dia na contracapa de hoje é o destaque do Atlântico e o Edson conversou um pouquinho com o menino Ian o cearense que veio para marcar gols parece pelo Atlântico exatamente já balançou as redes já está sendo um destaque na equipe comandada pelo técnico Giba e com certeza vai ter que disputar com outros jogadores pela vaga de titular a gente sabe que durante o jogo o técnico Giba faz bastante reformulação na equipe e a gente viu o Ian entrando muito bem e fazendo o que sabe fazer de melhor que é marcar gols e ajudar a equipe nos resultados muito bem o Atlântico tem jogo esse fim de semana? tem, tem jogo fora de casa contra o Parubé pela Liga Gaúcha no sábado ou no domingo? no sábado no sábado muito bem bom, agora vamos falar de dupla Grenal como é que vai o Grêmio e como é que vai o Inter esse fim de semana? bom, o Grêmio amanhã, sábado enfrenta o Fluminense lá no Rio de Janeiro às 4 horas da tarde e o Inter aí segue em busca pela liderança onde no domingo vai receber o Vitória também às 4 horas da tarde no Beira Rio muito bem bom, tem mais destaque aqui do que falar agora um pouquinho do esporte local conhecidos os campeões do basquete municipal né? exatamente tendo aí como destaque a equipe também do Atlântico que foi aí uma das campeãs da edição e também aqui nós temos a segunda rodada do Municipal de Bochas de Severiano que vai aí entrar a sua segunda fase e também tem tênis né? para encerrar isso mesmo hoje no Piscina Clube inicia aí a maior competição de tênis realizada nessa temporada a competição será finalizada no domingo e entre hoje e amanhã alguns jogos vão ser realizados lá nas quadras do Atlântico pelo número grande de jogos então vai ser realizado aí nos dois locais muito bem são essas informações do esporte de hoje? são essas sim bom fim de semana para você obrigado e voltamos segunda bom, agora você vê como vai ficar a previsão do tempo ainda no dia de hoje te liga nesta sexta-feira áreas de instabilidade continuam atuando sobre o sul do Brasil no entanto o volume de chuva vai ser menor com relação aos últimos dias toda essa faixa litorânea dos três estados tem previsão de pancadas de chuva que ocorrem a qualquer hora do dia a Marinha do Brasil alerta para mar agitado no litoral do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina nas demais áreas da região o sol aparece ao longo do dia mas pancadas de chuva com raios são esperadas para ocorrer a partir da tarde a mínima prevista em Porto Alegre é de 18 graus 19 graus em Florianópolis máxima de 25 graus em Porto Alegre e 24 graus em Curitiba Previsão do tempo na TV Bom Dia oferecimento Solar Imóveis acesse agora mesmo o nosso site compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis Muito bem Bom, agora a gente vai trazer a reprise do nosso quadro Bom Dia Entrevista O Bom Dia Entrevista de ontem recebeu os representantes dos diretores de turismo e de cultura aqui de Erechim eles falaram sobre o festival de dança aqui da capital da amizade que acontece nesse fim de semana e destacaram um pouquinho de como vai funcionar este evento que pretende reunir mais de 500 bailarinos de todas as cidades aqui do Alto Uruguai Te liga Olá, muito boa noite seja bem-vindo a mais um programa Bom Dia Entrevista e hoje nós vamos falar sobre o festival regional de dança que acontece aqui em Erechim neste fim de semana e para destacar um pouco mais desse evento eu estou recebendo aqui nos estúdios da TV Bom Dia Hoje o senhor Neidmar Alves que é o diretor de turismo e também o senhor Fernando Lozado que é o diretor de cultura aqui de Erechim vamos começar conversando com o Fernando Fernando, seja muito bem-vindo é um prazer estar recebendo você Boa noite Leandro é um prazer também da secretaria meu, Fernando e do Neidmar poder falar sobre esse festival que acontece agora de 29 de setembro a 1º de outubro no Centro Cultural 25 de julho como aqui representantes da secretaria em nome da Vanir Clara Bernardi Bombardelli que também é uma incentivadora da arte e cultura e também da educação que atua como secretária então para nós é uma satisfação poder organizar este festival até com o apoio do Instituto Estadual de Artes Cênicas e da ASGADAM Associação Gaúcha de Dança poder contar com um número de grupos que se inscreveram e tal então para nós é uma satisfação Bom, também quero cumprimentar que o senhor Neidmar Alves diretor de turismo diretor seja muito bem-vindo mais uma vez Muito obrigado Leandro um grande abraço uma boa noite a todos realmente as artes cênicas elas no estado do Rio Grande do Sul estão num processo de retorno a festivais a mostras e Erechim conseguiu com muita rapidez na atual gestão retomar dois grandes eixos que é o Festival de Teatro e o Festival de Dança então a mostra de Festival de Dança em primeira edição e a ideia é que tanto um quanto o outro sigam suas edições subsequentes a partir do ano que vem mostram em primeiro lugar a pujança das artes cênicas na região e fora dela porque as inscrições são permitidas inclusive a nível Brasil e com isso consolidar essa prática na região retomar do ponto de vista do teatro mas já que o assunto hoje é dança prestigiar não só os grupos profissionais mas também os novos grupos os novos talentos e tratar da dança como um fator relevante para esse processo de economia criativa que nós estamos propondo dentro da secretaria o secretário Vanir Bombardelli já nos deu carta branca nessa relação de produzir ações que vem ao encontro dessa perspectiva que para nós é muito cara e guardando o reconhecimento da comunidade em relação a ingressos nós temos uma dificuldade uma dificuldade boa uma excelente dificuldade que é não temos mais ingressos mas o que vai acontecer como nós temos autoridades e outras figuras grupos que vem com suas famílias e alguns participarão de uma parte das noites nós vamos assim que disponibilizar acesso as poltronas do teatro as pessoas que quiserem participar e assistir aguardarão no hall e nós após essa saída de alguns grupos as pessoas terão acesso aos assentos no Centro Cultural 25 de julho Fernando eu queria saber de você como é que vai funcionar esse festival quantas pessoas estarão participando quantos grupos estarão participando aqui em Elixim Então Leandro aproximadamente tem 25 grupos inscritos são 93 coreografias aproximadamente 500 bailarinos estarão envolvidos então a demanda se percebe assim até pela capacidade do nosso Centro Cultural se fosse só pelos bailarinos quererem assistir os espetáculos não comportaria então aqui cabe também a nós buscar termos talvez futuramente um espaço maior para poder atender essa grande demanda mas como o Neidmar colocou é um problema bom que para nós trabalhamos a questão cultural termos essa perspectiva de bom público nos espetáculos que a gente promove através da secretaria então começa no dia 29 como foi dito a abertura será às 19 horas a previsão é mais ou menos até umas 22 e 30 23 horas que acontecem então vão ser separados foram separados por categorias tipo de coreografias e tal esses terão seis avaliadores do Instituto Estadual e também das GADAM então é totalmente técnico a questão da realização e contamos com a participação de quem puder prestigiar o evento devido a limitação que nós temos do espaço nós estamos então abrindo essa questão de vagas lá quem puder comparecer conforme vão vagando os espaços a gente vai passando essas pessoas para poder acompanharem as apresentações Edmar na área do turismo é muito importante esse encontro também como você falou são mais de só de artistas são mais de 500 artistas que vão subir ao palco esse visitamento para trás para a capital da amizade muita gente vem conhecer Exim também nessa novidade isso é muito legal para o turismo com certeza com certeza no planejamento que a gente está executando desenvolvendo nós contamos o turismo em Erechim conta com as atividades culturais é um dos eixos da rota turística de Erechim sem dúvida nenhuma ele vai movimentar já está movimentando os hotéis isso acontecerá durante o final de semana não só dos bailarinos e dos grupos que vêm de outras cidades mas de pessoas que gostam da dança virão para assistir nós teremos a apresentação na noite de abertura do balé Vera Bublitz que é um dos mais importantes corpos de baile do Rio Grande do Sul da região sul e sem dúvida as atividades culturais na maneira como estamos projetando o desenvolvimento e o crescimento que elas deverão ter elas serão um fator definitivo para o aumento substancial dos números do envolvimento da hospedagem enfim da alimentação dos nossos pontos turísticos estamos na semana de comemoração do dia mundial do turismo que dia 27 é o dia mundial e estamos nos aprontando melhorando com o posse do conselho para que essas ações elas realmente passem a fazer parte desse processo de busca e de ação voltada para essa captação de turismo e transformar Erechim além de capital da amizade capital das atividades criativas uma cidade criativa uma cidade que envolve arte envolve cultura envolve o esporte é muito importante que isso fique claro a secretaria é integrada a secretaria de educação então a secretaria de cultura é esporte e turismo e as ações também são integradas então a partir dessa premissa nós vamos trabalhar com toda a ênfase com todos os elementos que são necessários através de leis de incentivo captando e projetando um 2019 muito mais intenso do ponto de vista da relação com o turismo Bom, Fernando para quem quiser acompanhar e saber quais são os números de grupos quais que vão se apresentar existe alguma forma de o pessoal já poder antecipar aí algum site alguma página como é que está funcionando A programação então está disponível na página da prefeitura também tem o departamento de cultura que está disponível ali para essas informações cabe lembrar que o festival de dança foi instituído através de lei então a partir de 2018 ele torna anualmente o festival será realizado com essa promoção através da secretaria de cultura e com o apoio do instituto estadual de artes cênicas e da Asgadã e a gente tem uma perspectiva de cada ano ampliar essa visibilidade para o município de Erechim e tal e para esse segmento que também é muito importante dentro da nossa cultura Bom, nós estamos chegando à parte final da nossa entrevista eu começo agradecendo você, Fernando muito obrigado é sempre bom a gente estar falando aqui sobre esses eventos que movimentam a cultura a economia o turismo aqui da nossa cidade obrigado e volta outras vezes Nós que agradecemos o espaço, Leandro e estamos sempre abertos para o que precisar da secretaria Diretor Neidmar eu também agradeço a sua vinda mais uma vez aqui como sempre volta outras vezes Ok, muito obrigado Leandro sempre à disposição de vocês Muito bem Minuto Bom Dia de hoje está chegando ao seu final obrigado pela sua companhia e pela sua parceria você pode rever esses e outros programas da TV Bom Dia no nosso site basta acessar www.tvbondia.com.br Olha, hoje às 8 da noite tem Bom Dia Entrevista todos os dias de segunda a sexta-feira tem Bom Dia Entrevista para você e hoje a gente vai falar sobre o certificado de proficiência em língua portuguesa mais de 60 estrangeiros estarão aqui em Erechim na próxima semana para comprovar que falam português isso porque a URI é uma das duas das duas universidades aqui do Rio Grande do Sul únicas que aplicam esta prova que acontece anualmente você vai vir ver uma entrevista exclusiva sobre esse tema hoje a partir das 8 da noite não perde não perde aqui na TV Bom Dia eu quero desejar para você um ótimo fim de semana lembrar que se você beber não dirija e fica ligado no nosso Facebook no nosso canal do Youtube no nosso Instagram porque lá você vai ficar sempre bem informado e vai ver tudo o que acontece aqui em Erechim na região do Alto Uruguai tá? um abraço para você um ótimo fim de semana eu te espero na segunda-feira valeu galera até outubro tchau tchau